No Tedelas, confira dicas que podem te ajudar a se desligar para aproveitar melhor suas férias ou os feriados. Chegada do verão traz temporal e transtornos em Curitiba e região metropolitana. Governo do Estado divulga nova tabela do IPVA. Confira quanto você vai pagar. Forte chuva causa acidente com três veículos na rodovia dos minérios. Quatro pessoas ficam feridas. O lixeiro morre atropelado por caminhão de lixo em Campo Mago. Ele escorregou depois de fazer o sinal ao motorista. Confira no caderno de letra um comparativo do ano de Marcos Guilherme e Douglas Coutinho. João Paulo Medina, novo CEO do Curitiba, encara o clube como o maior desafio da carreira. Nas páginas da Tribuna.